Música No centro histórico de Blumenau, o Museu da Família Colonial guarda o espírito de uma época e convida o visitante a um passeio no tempo. O Museu da Família Colonial transporta quem o visita diretamente até o século XIX, a começar pelo estilo da construção, que utiliza a técnica conhecida como enxaimel, esse desenho que mistura tijolos e madeira. Se a arquitetura já remete aos tempos de Colônia, o que dizer de um encontro com a primeira moradora da casa? Gostaria de me apresentar. Meu nome é Rose Guerto e eu fui a moradora dessa residência que eu vou mostrar agora para vocês. Tudo aqui tem como objetivo transportar o visitante ao século XIX. Móveis, porcelanas, tecidos, quadros. Na sala de estar, um canto é dedicado à música e outro à leitura. Música Nesta residência, datada de 1864, viveu o sobrinho do Dr. Blumenau, Victor Gertner. Transformado em museu no ano de 1967, o espaço incluía ainda um parque orto-botânico. Hoje, dedicado à sobrinha-neta do fundador, a atriz Edith Gertner. Este quarto pertenceu à minha filha, Edith Gertner. Minha filha era atriz. Por influência minha, e claro, de sua musa inspiradora, Eleonora Duce, ela foi para a Alemanha estudar artes cênicas. Entre os objetos que compõem o acervo, a peça mais antiga e valiosa da casa é este cofre. Foi nele que o Dr. Blumenau trouxe os documentos da colônia. E mesmo que alguns objetos já tenham caído em desuso, aqui são úteis para o projeto de educação patrimonial que a fundação desenvolve. Então a gente acaba trazendo com um foco lúdico, fazer com que as pessoas que visitem o museu tenham um entendimento do porquê existe uma escarreadeira e atualmente não existe mais. Como é que passou esse desenvolvimento de um objeto que caiu em desuso e que é tão importante por uma forma de vivência. Para os dias em que Rose não está na casa, o museu dispõe de um sistema de audiodescrição. Em cada cômodo das casas teriam esses números. Então você só pega, digita aqui o número que ele automaticamente vai tocar. Temos a opção do alto-falante e também do fone de ouvidas. E esta casa aqui, ela pertenceu ao meu vizinho. E também é a mais antiga daqui de Blumenau. Ela foi construída neste local em 1858. Então, vamos entrar para conhecer? Aqui, os móveis e objetos foram doados pela última moradora, Renate Dietrichs, que viveu no local até 1997. Os objetos atualizam as décadas da história e os cômodos já não são tão diferentes de algumas casas do presente, em locais de colonização alemã. Uma terceira casa, de 1920, faz parte do conjunto das casas-museu e é utilizada como espaço para exposições temporárias. Sempre com o objetivo de conectar o passado ao presente e preservar a memória da imigração. Por meio dos personagens e por meio da expografia da casa, ela tenta retomar essa vivência de um passado que é um passado, mas está essencialmente presente no desenvolvimento da história local. O Museu da Família Colonial pode ser visitado de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. No jardim, a moradora mais famosa do local contempla os visitantes e convida a conhecer outros espaços, como o Horto Florestal e seu peculiar cemitério de gatos. Música 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 Música